A gente tem uma reportagem muito interessante aqui de um colunista nosso, o repórter Tiago Erdi, ele falando sobre essa questão do metrô. E ontem a gente até perguntava isso aqui para o Sérgio Aveleda, que é especialista em mobilidade e ex-presidente do metrô. A falta de fiscalização em obra do metrô de São Paulo põe em xeque esse modelo de PPP para obras tão importantes. Ela foi apresentada como um exemplo de boa gestão, de eficiência em gestões tucanas. A PPP, plena da linha 6 do metrô, volta a ser colocada em xeque diante dos problemas do tamanho da cratera que se abriu em uma das principais vias de São Paulo. Há 10 anos, o governador-geral do Alckmin lançava esse modelo em que esse consórcio vencedor assume a obra, não só a obra, mas também a operação dos trens, que é diferente do que aconteceu no outro acidente, como a gente estava explicando ontem, que a obra foi conduzida pelo governo de São Paulo e aí a operação terceirizada. Nesse caso, ela é 100% PPP. E aí o Tiago Erdita trazendo aí esses questionamentos, alguns especialistas colocando em xeque. Eu já volto com o Botelho, que ele voltou agora, perguntando a ele, Botelho, PPP é sempre uma questão jurídica complexa também, né? Nesse caso, eu já vou mudar de assunto, tá? Eu já vou mudar de assunto e vou comprar essa para o governo antes que caia também a ligação. Mas eu acho que, assim, essa questão do governo de São Paulo, primeiro tem uma questão política forte aí, eles sendo atacados, tanto é como convocou essa coletiva e está falando lá, vamos punir os responsáveis, vamos descobrir, né, né, né. Mas tem uma questão também aí, qual é a responsabilidade? Quem é o responsável num caso como esse, né? É o governo? É a PPP? Como é que fica isso, Botelho? Para você descobrir o responsável, você vai primeiro descobrir as causas do acidente, né? Você vai precisar de uma investigação. É difícil você, neste momento, principalmente, Fabíola, durante um ano eleitoral, falar em responsabilização de um acidente que, a bem da verdade, ele pode ser uma questão culposa, né? Simplesmente uma negligência, uma imperícia, uma imprudência. Você pode, obviamente, apontar uma espécie de culpa, mas essa culpa tem que ser derivada de uma investigação profunda e uma investigação que não pode ser feita num ânimo eleitoral e simplesmente minutos após a ocorrência desse acidente. Muitas vezes o que a gente tem percebido é que o acidente acontece e nas primeiras entrevistas são dadas minutos após esse acidente acontecer, dedos já são apontados para A, B, C, pessoas, governos ou autoridades. É bastante cedo para dizer de quem é a culpa, sendo que nós até agora sequer sabemos o que causou esse acidente, de onde veio a água, de onde surgiu a causa disso. Portanto, falar em responsabilidade sem sequer saber a causa é muito cedo e é muito triste a gente perceber o uso político de um acidente, quando, na verdade, quem paga com o prejuízo causado não apenas com o acidente, mas também com os transtornos que esse acidente vai causar é a população de São Paulo, que vai ter agora não apenas uma obra extremamente atrasada, já atrasada, mas agora mais atrasada ainda, quanto o trânsito e o transtorno gigantesco que essa interdição da marginal, que simplesmente havia a mais importante da cidade, vai causar para todos nós paulistanos e para quem visita a cidade.